Boa noite, gente! Tudo bem? Vamos começar, né? Tá todo mundo aqui se usando a expectativa aí de começar a premiação esse ano. Então, sejam todos muito bem-vindos ao prêmio Top Blog 2013-2014, quinta edição. E eu queria dizer, antes de qualquer coisa, que eu tô muito feliz de estar aqui esse ano, até porque eu apresentei, acho que foram dois anos, depois vocês já podem me lembrar, foram dois anos que eu participei e eu fiz ótimos amigos aqui. Agora, categoria política Blog pessoal pelo Júlio Popular Os indicados são Blog da Dilma Olho Aberto Paraná e Sou Chocolate Profissional, Júlio Popular Defesa.org Moral, Política e Vírus Planetário Política pessoal Júlio Acadêmico Álvaro Dias Página Internacional e Politicamente Alagoas Profissional Júlio Acadêmico Debate Debate Público Pragmatismo Político e Resenha Política Os vencedores Os vencedores Categoria Categoria Política São Júlio Popular Blog da Dilma Júlio Júlio Acadêmico Júlio Acadêmico Blog do Álvaro Dias Blogs Profissionais Júlio Popular Moral e Política Moral e Política E o Júlio Acadêmico Debate Público Aplausos 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 Eu sou a Helena, eu estou aqui representando a Dima, estou representando uma cidade de Fortaleza, que infelizmente não pode vir, e gostaria de agradecer a todo o grupo que votou o blog, a Dima, e agradecer também os comentários que o pessoal fez aí, que a área de games está crescendo, que a Europa está refluindo nessa área. O rapaz do ABC me disse que lá a maior cultura é por inteiro, né gente? Muita gente torceu o nariz quando ouviu chamar o blog da Dima, mas eu acho que se existe uma pessoa honesta nesse país, que vai fazer o que a gente vai fazer isso. Por favor, senhor. Por favor. Sofí, que é por favor. Eu quero agradecer a todos os outros.